E aí galera, belezinha? No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo de tag. E a tag de hoje é... É, 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 é... Complete a frase. Complete a frase. Pra quem não sabe, complete a frase é assim. O Fábio que tá aqui, que não quer aparecer, deixa lá aí. High five! O Fábio vai dizer uma frase e eu tenho que completar. Então, vamos lá. Eu nunca. Eu nunca fui pro Japão. Sou muito. Sou muito... bravo. Não suporto. Não suporto... O Japão. Não suporto... Ser bravo. Quem não me deixa falar, vai. Igual eu? Eu já. Eu já... Eu já comi queijo. Nossa, não sei, eu nunca fiz nada, eu acho. Ah é, eu já cortei o dedo tentando separar a briga de cachorro. Enfiando o pé no meio, muito inteligente, por sinal. Quando criança? Quando criança, eu gostava daquele cavalinho de molas. Eu não queria ninguém deixar usar, só eu usar. Próximo. Neste exato momento? Neste exato momento eu estou olhando para o mato. E a câmera? Não, eu estava olhando para lá, a hora que você perguntou. Ah, eu morro de medo? Eu morro de medo de rato. Eu sempre gostei de? Eu sempre gostei de sorvete. Dinossauro? Não, sorvete, dinossauro e cachorro. Pode ser três? Pode. Sorvete, dinossauro e cachorro. Minecraft? Não, isso não. Se eu pudesse? Se eu pudesse, eu ia ser rica, mas eu estou tentando. Eu sou rica! Fico feliz quando? Fico feliz quando eu estou comendo sorvete. E vendo dinossauro. E vendo dinossauro. Comendo sorvete e assistindo dinossauro com o meu cachorro. Se eu pudesse voltar no tempo? Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá na época dos dinossauros ver os dinossauros. É um vídeo sobre dinossauros esse? Não, próxima pergunta. Adoro dinossauro. Quer fazer o vídeo? Não. Adoro música, pronto, mudei agora. Qual música? Música de hipnótico. Quero muito... Quero muito... Um dinossauro. Uma fantasia de dinossauro pra pôr no cachorro. Boa. Uma fantasia de dinossauro pra sair na rua. Eu quero muito... Um mustang, pronto. Quero muito mustang. Vermelho. Eu preciso. Um mustang. Eu de um mustang. Eu preciso de um mustang, de dinossauro. Não, tem que mudar. Tá chato isso. É sempre a mesma resposta. Eu preciso beber água que eu tô com certeza. Eu não gosto de passar frio e passar muito calor. Tem que ser o meio. Ou muito frio é ruim e muito calor é ruim. E tem que ser no meio. Mais ou menos. Entendeu? Você gosta de caldo de cano? Caldo de cano não. Então vai, acabou. Acabou já? Acabou. Então é isso. Essa foi a tag de hoje. Comenta. Se inscreve. Curte. Curte. Edinaldo Pereira. Marcante. Assim que fabricando. E é isso. Tchau.